Oi pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Então hoje, gente, resolvi gravar um vlogzinho pra vocês. É que eu vou tirar o som do meu computador. Então, gente, resolvi gravar um videozinho pra vocês porque... Sentir que, de repente, alguém precisasse dos meus papos furados, né? Eu parei de falar um pouco aqui no canal porque eu percebi que eu falo demais, sabe? E daí me incomoda um pouco também a exposição, sabe? E eu comecei a pensar assim, nossa, eu me exponho tanto falando o que eu penso e as pessoas, às vezes, quando elas não convivem comigo, elas podem até achar legal o que eu falo. Mas a partir do momento que elas se tornam parte do meu dia a dia, eu noto que elas começam a ignorar o que eu falo, sabe? Então não faz mais sentido falar. Só que daí eu fiquei pensando, vai que alguém precisa só, sei lá, conversar um pouco porque a gente tá ainda, né? A gente tá ainda nesse momento aí que não é fácil, né? Tá bem complicado. E eu quero começar o video falando que setembro, né? É o mês aí que eles falam bastante sobre suicídio. E eu sei que quando a gente tá nessa vibe, é muito complicado. Então eu queria muito que as pessoas que me assistem não entrassem nessa vibe, sabe? Então eu pensei, vou conversar um pouco com o pessoal, né? Eu sei que tem gente que vai tirar proveito de alguma coisa que eu falar, né? Então eu vou lá falar. E claro, se caso vocês tiverem alguma dúvida sobre questões relacionadas a biscuit, deixe aqui nos comentários que sempre que eu puder eu vou tentar responder vocês. Os últimos vídeos que eu gravei aqui pro canal foram vídeos que eu gravei pra tirar alguma dúvida do pessoal. Eu quero ver se eu gravo mais esses vídeos, né? Principalmente desses últimos moldes agora. Tem muita gente que tem dúvida como tirar do molde, como estruturar a peça, montar, né? Então eu quero ver se eu continuo gravando esse tipo de vídeo. E quero voltar também a gravar alguns vídeos aí de reciclagem. Tá bom? Até guardei algumas coisas, né? Que eu sei que vocês gostam. E é uns tipos de vídeo que qualquer pessoa que faz ou não faz biscuit aproveita, né? Enfim, gente. Eu quero primeiro virar a câmera e mostrar um pouco pra vocês aqui. Eu tô fazendo uma pequena mudança aqui no ateliê de novo, né? O computador do Heitor queimou. Então eu peguei a mesinha que tava lá no quarto das crianças, que vai só estorvar lá, né? Só vai incomodar lá essa mesa. Daí eu botei aqui no ateliê. Daí virei aqui um pouco. Quero ver se organiza as coisas pra ficarem mais acessíveis pra mim. Eu tenho produzido bastante, graças a Deus, ultimamente. A minha pronta entrega, que foi uma coisa que eu nunca tinha trabalhado com pronta entrega. Deu muito trabalho no começo. Agora ela tá pegando um ritmo bom. Tá bem, assim, mais tranquilo. Eu tô conseguindo, assim, também me atualizar, né, gente? Porque eu sou muito relutante ao usar as ferramentas de redes sociais novas. Sempre eu reluto muito. Eu tenho uma aversão. Não é nem a tecnologia, mas as coisas novas, sabe? Eu tenho um pouco de aversão, de medo, sei lá. Demorei anos pra começar a usar os stories, né, lá do Instagram. Mas agora eu tô tentando usar. Uma coisa que eu tenho que colocar em prática também é começar a usar a comunidade aqui no YouTube, né? Que daí eu tenho como conversar com vocês mais frequentemente. De repente, postar alguma atualização ali na comunidade, né? E também eu tenho que voltar a usar o Facebook, né, gente? Porque muita gente acha que eu morri lá no Facebook porque eu nunca mais apareci. E não, estou viva, né? E até convido vocês, quem não me segue no Instagram. Eu sei que quem gosta de Facebook não vai migrar pro Instagram só porque eu tô pedindo. Mas, gente, eu estou todo dia no Instagram porque é por lá que eu vendo as minhas coisas. Então, eu tô sempre lá. E o meu Instagram é o mesmo nome do canal, arroba Aprendendo com a Voa. Então, quem quiser saber se eu estou bem, se as crianças estão bem, é só dar uma conferida lá no Instagram, tá bom? Hoje, a princípio, estamos todos bem. Eu tenho planos, né? Já fiz até uma listinha aqui, que eu sou a louca das listinhas, né? Tá? Que eu tenho que terminar uma vaca pra enviar amanhã. Tenho que passar verniz, um monte de peças pra enviar também. E pra deixar pronto já aqui. Tô gravando vídeo, que uma das metas era gravar vídeo. Terminar de limpar minha casa, que eu comecei ontem. Terminar de arrumar o ateliê e regar as plantas. Que eu vou regar assim que eu terminar de gravar esse vídeo. Eu vou regar minhas plantas, que elas estão esturricadas. Suculenta, a gente deixa sofrer mesmo, né? Mais de uma semana, né? Nesses dias de frio, assim, que tá frio ainda aqui no Rio Grande do Sul. A gente deixa mais de uma semana ela sem água. Mas, não pode passar, assim, tipo, mais de dez dias. Tipo, duas semanas, aí você quer que elas morram mesmo, né? Então, eu tenho que dar essa atenção, pelo menos de vez em quando. Essa semana, eu não vou trabalhar com a pronta entrega. Eu já avisei lá no Instagram. Porque essa semana eu quero fazer modelos novos de enfeites. E eu quero também gravar vídeos aqui pro canal. E eu quero, se der tempo, né? Porque quarta-feira chega uma planta nova que eu comprei. Se der tempo, lá pela quarta, eu quero mexer nos meus vasos, trocar os vasos de potes, que de vez em quando é bom trocar a terra, né? Enfim. Eu ainda tenho vasos de muitos anos que eu não troquei a terra ainda. Muitos anos. É, tem um, acho que tem um só. Um vaso só que tem mais de ano que eu não troquei a terra. O resto, todos, tem em torno de um ano que eu não troco a terra. Todos, não. Esses que eu quero trocar, entendeu? Porque, como vocês, quem acompanha aqui no canal, sabe que eu já, não sei se em agosto, eu fiz isso mais uma vez por mês. E eu faço isso de dar uma atenção pras plantas que cresceram. Quem precisa de vaso novo, eu troco. Né? Esse tipo de coisa, assim, eu faço pelo menos uma vez por mês. Porque eu agreguei essas plantas aí, né? As minhas obrigações. Então, eu tenho que atendê-las, né? E é muito agradável, né, gente? Porque eu gosto muito de trabalhar com biscuit. Só que o trabalho com biscuit, ele vem carregado de obrigações também, né? É boletos que a gente tem que pagar, é encomenda que a gente tem que cumprir, né? É prazos, é coisas. E as plantas, não. As plantas, é só um hobby, né? Uma coisa pra ficar pensando no nada, assim, e, sabe? Limpar um pouco a mente. Enfim. Vou mostrar aqui pra vocês, então, como é que tá essa minha arrumação. E, provavelmente, nesse vídeo que eu tô conversando com vocês, não vai ter o final dessa arrumação. Vocês vão ter que continuar acompanhando os vídeos, hein? Tá bom? E vou mostrar pra vocês os cachorrinhos que eu fiz semana passada. Eu fiz uns modelinhos de cachorrinho. Ficou tão fofo. Eu mostrei lá no Instagram, mas tem muito pessoal aqui do YouTube que não me segue lá no Instagram, né? Então, é isso, gente. Daqui um pouco eu volto com a minha cara. Vou mostrar primeiro pra vocês aqui como é que tá as coisas, aí depois eu volto com a minha cara, tá? Então, pessoal, aqui tá uma bagunça. Uma bagunça generalizada, né? Eu tenho que organizar, porque esses moldes aqui são os moldes que eu mais tenho usado ultimamente. Então, acabam ficando ali, né? Tá? Aí, esse canto você já conhece, ele tem os moldes. Aqui tá a mesa nova que eu peguei lá do quarto do Heitor, né? Aqui tava o computador dele. Computador dele... Eu digo dele porque a Alice quase não mexia, coitada. Ai! Ele queimou, então eu não vou mais nem deixar o computador lá e também não quero gastar, porque meu marido disse que provavelmente o que queimou foi o HD. Então, o HD não é tão caro assim. Eu poderia comprar um novo, mas daí eu quero focar em outras coisas, né? Lá eu deixei torto, assim, o meu computador, mas vou dar uma ajeitada aqui um pouco. Essa mesa eu vou terminar de arrumar, tá? Aqui tá o computador que queimou, né? Uma bagunça. Aqui é sempre uma bagunça, né, gente? É muito bagunçado aqui, ó. Tá? Olha aí como tá bagunçado. Aqui, isso aqui, ó, eu ponho água com um alvejante pra desinfetar as coisas que chegam da rua. Aí o chão também tá um nojo, porque eu desenfeitei muita coisa aqui, ficou água, daí a gente pisa e ficou um... Quero ver se eu lavo isso daí também essa semana. Então, aqui, gente, ó, tá os cachorrinhos que eu queria mostrar pra vocês. Olha que coisa mais amada, pessoal. Eu fiz esse aqui pensando em Rottweiler, mas, como ele é pequenininho, dá pra ser até pincher, ó. De repente, eu gravo uma aulinha pra vocês depois. Esse aqui eu fiz com dois moldes, eu já mostrei pra vocês esses dois moldes. Eu vou mostrar de novo. Que a cabecinha é com o molde da Selminha e o corpinho é com o molde da Esther, tá? Então, eu fiz quatro desses aqui, preto com marrom. Quatro assim, ó, que parece até virar latinha, né? E quatro desse aqui, assim, ó, branquinho com marronzinho, tá? Tem doze aí, só que desses doze, cinco é da minha cliente, os outros setes eu vou vender. Essas aqui são as passarinhas que sobraram, essa daqui eu vou ficar pra mim, que eu vou começar a tomar chimarrão agora e vou enfeitar meu mate. Essa aqui é minha. E dessas três que estão prontas, sobraram, aquela ali eu não terminei porque falta a plaquinha. Aquelas duas lá, já tá pago, eu tenho que enviar pra cliente amanhã. Essas africaninhas aí, acho que tem duas só sobrando. Ali as Nossa Senhora Aparecidas, que eu nem terminei ainda, vou ver se termino essa folga que eu vou tirar essa semana. Tem tartaruga. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Depois que eu tinha montado essa tartaruga, tudo que eu vi que a cabeça tava pro lado errado, gente. Aí tive que tirar da bunda e botar na frente. Então, até o vídeo que eu gravei pra vocês, teve pessoas que falaram assim, Ô, Vã, essa tartaruga não dá pro lado errado? Está pro lado errado, sim. Eu botei errado a tartaruga, gente. Meu Jesus. Aí no final, fiquei desapontada comigo e nem terminei as tartarugas. Estão aí paradas. Esse aqui é do molde da banheirinha, né, que eu tenho que terminar também. Vou ver se faço essa semana. Aqui tem uns bobs que eu já terminei. Só tenho que passar verniz pra disponibilizar na pronta entrega, né? Tá? E aqui, gente, ó, tem um monte de enfeites que já estão prontos, só falta passar verniz. Alguns desses aí já estão pagos e eu tenho que enviar. Vou enviar tudo na terça. Aqui é a produção do meu irmão de sexta. Ele produziu esses... Sexta ou sábado, ele produziu esses galinho aí, que é pra fazer mais da passarinha. Hoje, provavelmente, eu vou pedir pra ele fazer corujinha, tá? Que acabou todos os meus enfeites de coruja. E aqui, gente, ó, como eu falei pra vocês, eu tô guardando essas embalagens aqui, ó, pra gravar a aulinha pra vocês, ó. Essa de cup noodles, eu não sei o que que eu vou fazer, porque isso aqui é isopor, né? Aí a gente tem uma embalagem de potinho de requeijão. Tem várias embalagens de iogurte, de flã, tá? Isso aqui eu pensei em fazer vazinho pra suculenta. Vou bolar um negócio aí, vou mostrar pra vocês, tá? E ali também, é esse marronzinho aqui. Eu tenho aqui um aqui na minha mão. Esse aqui, eu já tô com um vazinho na cabeça, já que eu vou gravar pra vocês. Provavelmente essa semana. Então, quem tem esses... É tipo o Danete ou o Chandel, sabe? Esses potinhos marrom vêm com uma sobremesa marrom dentro de chocolate. Então, eu guardei pra gravar vídeo pra vocês, tá? Vamos dar uma agitada nesse canal, então, gente. Certo? Então, esse molde aqui, ó, pra quem não sabe, é o Passarinha da Vã, tá? Código... Não me lembro do código dele, tá? Mas é Passarinha da Vã, lá no site da Simone vocês vão encontrar. Eu vou ver se vejo o código agora pra vocês e já digo, tá? Pera aí. Ó, gente. Esse aqui, ó, que eu faço a parte das perninhas dos cachorrinhos, é esse da Estera, código 600. Bichinho Universal Paixão. Aí, a cabeça do cachorrinho, eu faço com esse molde da Selmin, ó. Que é o Aplique Versátil Modelo 2, código 632. E a Passarinha que eu mostrei pra vocês é o 707, que é o meu molde, tá? Aqui estão eles, ó. Então, aqui eu tiro o corpinho do cachorro. Aqui eu faço a cabecinha, que eu adoro essa cabecinha aqui desse moldezinho da Selminha. E aqui, gente, é a Passarinha, ó. Galinho da Passarinha, cabeça, corpo, as asas, o ninho, certo? O bico, aqui é o cabelinho, ali é florzinhas decorativas, tá bom? Então, é isso, gente. A parte da produção que eu queria mostrar pra vocês é esse daí. Agora, deixa eu virar a câmera de novo pra nós bater mais um papo aqui. Então, gente, aqui no Rio Grande do Sul tá frio, 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 frio. Agora tá 7 graus, tá muito frio. E ontem eu tava assistindo um vídeo que eu assisto o canal Amigos da Luz, né? Que é um canal que faz humor com temas, assim, espíritas, né? Que é a religião que eu tô me dedicando a estudar e fazer parte, né? E ele gravou um vídeo, né, sobre depressão. Sobre depressão, não. Sobre suicídio. E daí eu fiquei pensando assim. Que às vezes a gente só precisa que alguém conte uma história parecida com a gente, né? Pra gente entender que a gente não tá sozinho nesse buraco negro, às vezes, né? E daí eu fiquei pensando assim que eu me retirei de falar no canal, de conversar, Porque eu achava que, sei lá, que tava sendo muito egocêntrico esse negócio de eu falar, 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 falar Que seria mais adequado então eu gravar live, que a live pelo menos tem uma interação com vocês, né? Mas pra mim gravar live é muito complicado, né? Sempre foi. Eu, claro, eu almejo o dia que seja mais simples, né? Mas as crianças estão crescendo, né, gente? Eu tenho um canal já faz 6 anos. O Heitor vai fazer 7, né? Então, em seguida aí as coisas vão ficar mais tranquilas pra gente interagir melhor, tá? E eu até tô pensando de repente, gente, que nem agora. Agora são 8h10 e só ali está acordada. Então, o Heitor, que seria o problema, né, pra mim gravar lives, assim, pra mim conversar com vocês de manhã, ele tá dormindo esse horário. Então, de repente, se vocês quisessem bater papo... Peraí. Voltei, pessoal. Era o Seu Zé que tava me chamando. Seu Zé é um senhor que trabalha com reciclagem, aí ele achou um vaso muito bonito na rua e trouxe pra mim, pra não plantar plantas. Aí eu dei um dinheiro pra ele, né, claro. Então, gente, a gente tava falando... Eu tava falando pra vocês, né, desse negócio da... Do setembro. Tive que parar um pouco o vídeo pra me lembrar do que eu tava falando, que eu meio perdi, né? Fui bater papo com o Seu Zé. Então, gente, o que eu tava querendo propor pra vocês é, de repente, vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acham. De repente, todo dia às oito horas, a gente fazer uma pequena live aí de uma meia hora no máximo. A gente conversa um pouquinho, atualiza vocês do que eu tô fazendo, né? O que vocês acham? De repente, se vocês tiverem alguma dúvida, querer... Ter uma pessoa pra conversar, né, se vocês quiserem. Estou aqui à exposição. Porque assim, gente... Eu tenho uma amiga minha que já faz, acho que uns 40 dias que ela tá internada por causa do coronavírus, né? Então, ela melhora, daí ela recai, ela melhora, recai. Já teve entubada, já teve na máquina, já teve só no oxigênio. E no começo, essa notícia, ela me abalou muito, sabe? Porque parecia que a morte tava ali do ladinho, sabe? Não, nem a morte. Acho que não é tão profundo assim. Acho que é o vírus mesmo, sabe? Parece que ele tava aqui, ó. Aqui, do lado de casa. Aqui, qualquer descuido, ele ia entrar na minha família, sabe? Na minha casa. E isso é tão pesado, né, gente? E todo mundo tá vivendo isso, né? E a gente fica revoltado, pelo menos eu. Eu tô nessa posição, né? Que eu me sinto revoltada com as pessoas que não estão ligando. Mas ao mesmo tempo que eu fico revoltada com quem não tá usando máscara, quem não tá limpando as compras que chegam do mercado, quem não... Que vai fazer visita na casa dos outros, sem máscara. Eu também sinto inveja, né? Dessa despreocupação, né? Porque eu acho que quando a gente vive preocupado, é muito pesado. Muito pesado. E eu, graças a Deus, eu acho que agora eu tô mais firme. Não sei se vocês se sentem assim também, mas eu sinto que eu tô mais firme, mais equilibrada. Porque eu senti, pelo menos em abril, março eu tava meio que levando assim, ok, vamos começar a se cuidar, mas isso daí logo acaba. Em abril eu tuteei de vez, assim. Eu pirei de vez, assim. E quando o Heitor se atacou feio aquela vez, que eu não sei se foi em abril ou junho, eu fiquei muito louca, gente. Muito louca mesmo. Eu perdi totalmente, assim, o equilíbrio. Sabe? E eu sinto que agora eu não perco mais. Sabe? Eu já perdi tanto, gente, de ficar o dia inteiro sem tomar água, sem comer. Simplesmente tremendo e nervosa e chorando e desesperada. E teve um dia até que eu falei pro meu marido, olha, eu não sei se eu continuar assim amanhã, acho que tu vai ter que me internar num sanatório, porque eu não tô bem da cabeça. Eu pensei mesmo, sabe, gente? Porque eu tava muito mal. E daí quando a gente passa por esse tipo de coisa, eu acho que a gente pensa um pouco, né? de botar fim nisso, né? Ou coisa parecida. Não sei se eu cheguei a pensar nisso, mas é muito complicado, né? A gente entrar nessas... nessas síndromes do pânico, a gente entrar nesse estumulto de ansiedade, né? E assim, gente, uma coisa que... uma frase que eu gosto, que tá ali até, ó, que é parecida com essa. Ali tá escrito tudo vai ficar bem. Isso daí foi o mercado que me mandou pedir teleentrega de comida pelo mercado. Não comida, é bolacha, essas coisas, né? Mantimentos. E o mercado me mandou isso daí grampeado. Eu achei tão bonito, botei lá no meu painel pra mim poder ver todo dia, que tudo vai ficar bem. Mas uma frase que eu gosto, que foi... Eu acho que foi Chico Xavier que falou, é que tudo passa. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Um dia elas têm fim. Então, eu sempre penso nisso todo dia, gente, que uma hora tudo vai acabar. De uma maneira ou de outra, aquela coisa, aquele período vai acabar. Eu acho assim, que nem que seja, tipo assim, eu tive muita ansiedade, e agora eu sinto que ela acabou. O coronavírus ainda tá aí, né? Ele não acabou ainda, porque não existe vacina pra ele. Então, ele está aí. Por mais que na cidade de vocês não tenha mais mortos por coronavírus, porque as pessoas aprenderam a se cuidar, ele não acabou ainda. Ele existe. E ele tá à espreita de qualquer pessoa descuidada pra atacar de novo. Então, enquanto a gente não tiver vacina disso, ele vai continuar aí no nosso planeta, e a gente vai continuar tendo que vigiar, né? Não é outra frase que tá também relacionada à religião, que a gente tem que vigiar, né? As pessoas falam muito de mal, como se qualquer coisa contrária às tuas opiniões seja o mal. O mal, gente, é realmente coisas más, sabe? Eu acho que uma pessoa usa máscara, uma pessoa não usa máscara, não tem nada a ver com o mal. Coronavírus é o mal. Ele tá fazendo todo esse tumulto na vida da gente. É um vírus, sabe? O que ocasionou esse vírus é uma outra questão, sabe? Se foi a China, que tem especulação que diz que foi a China que inventou o vírus. Eu acredito que é muito mais fácil acreditar que foi uma desordem ambiental mesmo, sabe? É muito bicho selvagem que eles vendem lá como comida, né? Mas isso daí sou eu, Van, que sou vegetariana, já porque eu penso na vida dos animais e na vida de todos do planeta, né? Então, cada um tem o seu segmento de pensamento aí. E aí entra a questão pela qual eu resolvi não conversar mais aqui no canal, que eu senti que eu tava muito egocêntrica, sabe? Sempre tinha alguma coisa pra falar e eu tô tentando, gente, tirar um tempo mais pra refletir sobre as coisas que eu penso, sabe? Porque a gente muda muito o pensamento, pessoal. A gente, daqui a pouco a gente pensa sim, daqui a pouco a gente pensa assado, então... Claro que quando a gente fala determinada coisa, a coisa meio que se torna mais simples, sabe? Então, por isso que eu queria também conversar com vocês, sabe? Sobre isso. O coronavírus, ele tá aí ainda, né, gente? A gente precisa se manter, manter se vigiando, né? Manter o cuidado. Mas isso não significa que a gente não possa viver, pessoal. Vocês devem viver. Mas repensem algumas coisas na vida da gente, na vida de vocês. É necessário mesmo participar de todas as festas que alguém convida vocês? se caso vocês ficarem doentes e forem pro hospital e se entubado, vocês não vão pensar assim, poxa, podia ter evitado de ir pra aquela festa que tinha tanta gente junto. Entendeu? Então, se coloquem nesse pensamento. Claro que eu acho que quem... quem vai pra festa que tem aglomeração já não acredita mais no vírus, né? Mas ele existe, gente. Ele existe, ele tá aí. Tem muita gente que, graças a Deus, né? Não fica doente. Mas quem fica doente, gente, tem relatos horríveis aí de pessoas que estão há três, quatro meses fazendo fisioterapia e ainda, às vezes, se levantam muito rápido, já perdem, sabe? O oxigênio, já ficam assim mal, já ficam ofegantes. Então, não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira, né? E essa minha amiga que tá até hoje hospitalizada, ela tem 46 anos, gente. Então, não é idoso que ele tá matando. Ele tá matando jovens, pessoas jovens, pessoas que têm muitos anos pela frente ainda. E essa minha amiga, ela não fuma, ela não bebe álcool. Ela não fica virando noite. É uma pessoa que soube descansar, sabia se alimentar, sensata, né? Mas eu não sei o que fez o organismo dela ficar assim, sabe? E é muito triste ver uma pessoa assim que tá ali tentando viver e o vírus não deixa, sabe? O vírus volta e o vírus causa mal e o vírus estragou o pulmão dela, o pulmão dela tá frágil, o corpo dela todo tá frágil, né? Isso daí faz a gente refletir um pouco sobre como a gente é abençoado por ainda estar aqui, saudável, falando. Então eu, não só por causa dessa amiga, mas por tudo que aconteceu esse ano, eu me sinto uma pessoa mais forte, sabe? E eu tive momentos muito complicados esse ano, gente. Muito complicados. Acho que a maioria de nós, né? Quem não passou por isso ainda está tendo ainda momentos muito complicados, né? E é difícil, gente. É muito difícil. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem vocês terem um dia ruim, um dia que vocês não conseguem comer, ou um dia que vocês comem demais, ou um dia que vocês estão com muita dor de cabeça, ou um dia que vocês não estão pensando direito. Tudo bem. Mas tentem pensar, gente, que enquanto a gente tá tendo episódios de ansiedade, a gente tá vivo, e a gente não está no hospital. Então, por um lado, tem um ponto positivo nisso, né? E a gente, como pessoa, a gente é muito individual. Então, cada um vai ter que buscar alguma coisa pra se agarrar, pra se fortalecer, né? Eu tenho buscado muito isso, de todo dia eu estar saudável, de meus filhos estarem saudáveis, meu marido está saudável, então eu inicio meu dia agradecendo, né? Se vocês não acreditam em Deus, vocês tem que acreditar na força que fazem as células se reproduzirem, sabe? Na força vital que guia uma semente a abrir e expor um broto que vai virar uma árvore depois. Então, nesse tipo de coisa, vocês têm que acreditar nessa força de vida, né? Pra muita gente, a força de vida que rege o universo é Deus. Pra algumas vai ser o Buda, vai ser... Enfim, cada religião, cada pessoa tem uma coisa que ela se... se identifica melhor, né? Então, vocês vão buscar, sabe? Então, pra mim, eu sempre quis. Eu sempre quis. Eu acho que eu até falei aqui no canal. Eu sempre quis. Eu sempre quis ter a fé. Sempre quis ter uma fé, sabe, gente? Acreditar de verdade numa coisa. Mas as muitas religiões que me foram apresentadas ao longo da minha existência, elas não supriam as minhas fundamentais questionamentos. E eu me sentia culpada por questionar, né? Então, eu encontrei no Espiritismo essa coisa, esse conforto, essa fé e também essa flexibilidade. porque ele disse pra mim que tá tudo bem se eu questionar e se eu não acreditar em algumas coisas e eu for buscar essa informação pra mim conseguir realmente ter fé naquilo. Porque pra ter fé tem que acreditar, né, gente? Tem que ser uma... tem que... A religião tem que suprir todos os teus questionamentos de maneira sensata, né? Não é tipo assim, ah, porque tá escrito, tá escrito. Não. Pra mim, isso não era... assim, não supria, sabe? Pra mim, tipo assim, só porque tá escrito é porque é. Não, pra mim tinha que ter toda uma... uma conjectura, né? Várias pessoas pensando, um filósofo e sabe muita coisa pra mim conseguir acreditar se eu tivesse uma dúvida. Então, assim, gente... Esse ano foi bom. Mesmo com toda essa tragédia, foi bom estar sendo bom, né? E... mesmo com todo o sofrimento que eu tive esse ano, porque eu tive muito sofrimento, gente. Eu sofri muito esse ano, chorei muito. Eu ainda estou num estado de choro, né? E... uma coisa eu tava vendo... Eu já tô querendo chorar de novo. Uma coisa eu tava vendo, eu tava assistindo o Masterchef essa semana. Semana passada, né? Porque hoje é segunda. E o pessoal todo chorando, sabe? Os homens, as mulheres, os jurados lá. E daí eu fiquei pensando assim, meu Deus, era muito raro antigamente a gente ver pessoas chorando, né? Não sei vocês, mas era muito raro. Porque... É uma fragilidade que ninguém quer expor. Mas todo mundo sofre, gente. Todo mundo se emociona com as coisas. E eu acho que a gente se emocionar com a emoção dos outros é fundamental pra gente formar uma empatia. E a partir da empatia, a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente começa a ter mais amor pelo próximo. E o amor tá muito associado à caridade também. Então, eu fico pensando que se eu tenho alguma coisa que eu possa agregar na vida dos outros, eu dou. Então, foi um pouco disso também que eu pensei. Porque eu tenho falado muito com as pessoas que eu conheço, que são meus amigos e meus parentes, que eu quero muito gente. Eu sempre tive essa ideia, mas esse ano foi assim... Me foge a palavra agora. Mas esse foi... Decisivo. Esse ano foi decisivo pra mim, pra mim realmente botar um pé firme nisso e dizer, eu vou fazer. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa de me doar pra alguma coisa. Seja entregar sopa, seja recolher roupa pra alguém, seja dar aula pra crianças de biscuit ou reforço de alguma coisa, porque eu sou muito dedicada, gente. Eu se tiver que dar... Alfabetizar, ajudar alguém a alfabetizar adultos, por exemplo, eu vou correr atrás disso e vou aprender e vou ensinar. Então eu quero muito trabalhar com alguma coisa que eu agregue algo à vida das pessoas, sabe? Eu quero muito porque eu sinto, gente, que quando a gente olha todo dia que ainda morre 700, 800 pessoas por dia no Brasil, a gente realmente tem que estar grato pra gente não estar nesses números ou a gente não está à espera de se tornar um desses números porque quem está hospitalizado não sabe se vai sair ou se vai sair pro caixão, né? Então é muito profundo isso. Então eu acho que se a gente não conseguir sentir gratidão por estar bem é complicado, né? É muito complicado. E, enfim, gente, estou de novo falando demais, não sei se eu não estou falando bobagem aqui, mas eu tenho conjecturado aí, tenho me debruçado muito sobre as minhas questões e sobre o que é importante de verdade, né? A gente, às vezes, dá muita importância para os boletos, né, gente? Os boletos eles sempre vão existir. A gente sem vai ter conta para pagar, né? E eu, assim, o que eu tenho em mente? Eu quero me dedicar às pessoas, eu quero abrir mão de um pouco do meu tempo porque o meu tempo é dinheiro e o tempo de vocês provavelmente também seja. Mas eu quero, pelo menos, um dia por semana abrir mão do meu tempo para gerar algum benefício para alguém, sabe, gente? porque às vezes dinheiro mesmo que nem a gente não pode sempre fazer doações ou a gente não pode às vezes sempre dar dinheiro, né? Em prol de uma causa. Mas às vezes a gente pode dar o tempo da gente e gravar um vídeo para conversar, né? E daí eu fiquei pensando, se tem alguém que está com esses pensamentos de suicídio, de repente, a gente conversando um pouquinho, né? Aqui no canal, de repente vocês também se sintam mais abraçados aí e não fiquem pensando nisso, né? Que tudo vai passar, as coisas ruins e as coisas boas. Enfim, gente, tudo passa, as crianças crescem, né? A gente envelhece, tem outras crianças nascendo, né? Tem outras pessoas envelhecendo e é o ciclo da vida, gente. Então, assim, mesmo que você esteja muito para baixo, pense em alguma coisa para aproveitar o seu dia de maneira saudável. Às vezes, é só botar uma cadeira no sol e ficar ouvindo o barulho dos carros passando, dos passarinhos, o som do vento, né? Desfrute um pouquinho. Eu chamo de criação de Deus, vocês podem chamar do que vocês quiserem, mas parem um pouquinho. Eu sempre, quando eu vou aqui na minha porta da frente, eu sempre ergo, assim, a cabeça, assim, fico absorvendo aquele sol, que a gente sabe que é muito importante, né? Vitamina D é uma das principais vitaminas aí para aumentar a imunidade da gente. Então, peguem sol, gente. Crie uma planta, qualquer planta, pode ser até grãozinho de feijão, pessoal, planta os grãozinho de feijão aí e observe ele crescer, brotar, abrir, brotar, nascer o pezinho, sabe? Se permita, gente, ter pequenos, sabe? Coisas que vocês podem se brotar. Eu, para mim, eu tenho me emocionado com tudo, gente. É as plantas que brotam, é os alimentos da horta, né? Que a horta aqui, aqui é a frente da minha casa, aqui para trás é a horta. Eu já mostrei aqui no canal também, que é uma benção. E... Ali está abrindo a janela para a gata. Vamos brincar com as crianças, vamos fazer faxina, gente, não tem coisa mais que a tática para liberar qualquer sentimento ruim do que vocês pegar o celular, botar numa playlist que vocês gostem, até mesmo numa rádio aí que vocês costumam ouvir. Põe o fonezinho e vai limpar a casa, vai, vai, esfregue, 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 lava tudo, né? E fica mentalizando assim, aqui, ó, estou lavando essa casa, mas também estou lavando tudo que é energia ruim para sair de mim, desse lugar que eu habito, sabe? Vai fazer comida, a gente adora fazer comida, eu amo fazer comida. Comprei umas panelas novas para mim, meu marido, ele não é muito de aquisição, sabe? E não é como se ele tivesse dinheiro, mas ele sabe que ele pode dar uma enxugada nas coisas e comprar alguma coisa quando é necessário, mas ele não se sente à vontade com isso. E está tudo bem, já aprendi a lidar com ele, então, se eu tenho grana, eu compro com minha grana. Então, eu resolvi que eu queria panelas novas. As minhas panelas, gente, elas têm a idade do Heitor, quase sete anos, então, já pagaram já o seu investimento, né? Então, é isso, gente, pequenos, pequenos momentos de amor próprio. Vocês precisam, gente, a gente tem que dar amor, mas se a gente não se ama em primeiro lugar, é complicado a gente conseguir reproduzir o amor para os outros, né? E evitem pensamentos negativos, gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva. Estou gravando o vídeo de passecar o barulhento, me dá raiva. Aí, eu sabe o que eu tenho feito para mim, eu tenho, sempre que eu sinto raiva, na mesma hora, eu tento abençoar a pessoa, porque essa raiva pode acabar indo para ela, ela não tem culpa, né? Ontem, estava um tumulto aqui, era um vizinho para cá com um tipo de música, era um vizinho da esquina com outro tipo de música, aí no meio disso tudo tinha essa moto barulhenta. Ai, eu só pensei comigo assim, Deus abençoe essas pessoas que estão com saúde para fazer todo esse auê, né? Graças a Deus, estão vivas, né? Porque o silêncio também é assustador, né? Muito silêncio é o que? Ausência de seres humanos, e daí cadê essas pessoas? Não queremos isso também, né, gente? Mas enfim, são conjecturas da van, e eu quero muito que vocês estejam bem, não só em setembro, como o resto do ano inteiro, tá? E isso vai passar, gente, eu tenho certeza que vai, talvez aí a gente não saiba o que vai se tornar o nosso futuro, mas eu sei que o que vira, a gente está preparado para viver, a gente já viveu, né, o ser humano, a história da humanidade, a história da humanidade, gente, a gente já viveu sem luz, a gente já viveu sem esgoto, a gente já viveu sem água encanada, sabe? Então, assim, a gente supera qualquer coisa, gente, a gente tem capacidade, mas a gente tem que se unir, e a gente tem que exercitar empatia, né? Porque não é porque eu não consegui o auxílio, e o meu vizinho conseguiu, que eu tenho que disseminar ódio contra ele, né? Esse é o tipo de coisa, gente, reparem o quanto vocês sentem ódio dos outros ao longo do dia, que de repente está aí a resposta das aflições que vocês estão sofrendo, é os sentimentos que vocês exalam pelo mundo, pelo próximo, sabe? meu celular a cada 10 minutos, ele dá uma apagadinha. Então, é isso, gente, evitem, né? Existe, assim, muitas pessoas que, que estudam, gente, a energia que os sentimentos têm, e como essa energia pode prejudicar nossa saúde. Então, às vezes a pessoa está aparentemente saudável, mas por dentro, como ela tem muita amargura, muito rancor, ela está doente. E daí surge, né? Vários tipos de problemas, hipertensão, câncer, diabetes, sei lá, e é tudo provocado pela própria pessoa, gente, sabe? É isso, pessoal. Pensei que o Heitor tinha acordado. Falei bastante, espero que não tenha ofendido ninguém, eu quero realmente que vocês fiquem bem, quem está me assistindo, quem tiver interesse aí, gente, fazer umas lives, não sei se eu vou fazer todo dia, tá, gente? Mas quem quiser, fazer umas lives às 8 horas da manhã, que é o horário que eu posso, para a gente bater papo, de repente a gente grava. Mas daí eu já vou avisar vocês, o dia que eu estiver envolvida com muita coisa aqui, não vai rolar. Mas eu vou tentar avisar daí, tipo, ó, gente, hoje não vai ter live. Tá? O que vocês acham? Me responde aí nos comentários, tá bom? Eu desejo do fundo do coração, gente, que vocês estejam bem. Quem precisar aí conversar um pouco, use aí os comentários, para expor aí, se vocês estão passando por alguma situação, que vocês não estão vendo saída. e quem estiver com pessoas doentes, né, ou estiver passando por essa doença aí, eu vou pedir, sempre peço, né, todos os dias que eu rezo, eu rezo o tempo todo, e que vocês recebam proteção, né, proteção, amparo, né, não é fácil, gente, esse coronavírus, ele não é fácil. E se você não viu ninguém ficar doente com isso, se você não ficou doente com isso, então se sinta grato, porque não é porque a doença não existe, ela não existe, e ela tá muito cruel, sabe? Muito cruel mesmo, tem muita gente jovem, gente que nem 50 anos tem, morrendo disso, né? E às vezes parece que precisa as crianças morrerem para as pessoas começarem a respeitar, né, um vírus desse, assim, que já matou tantos seres humanos na Terra, gente. Se cuidem, pessoal, pelo amor de Deus, por favor, se cuidem, tá? Usem máscara sempre que vocês forem falar com uma pessoa que não está na quarentena com vocês, dentro da casa de vocês. Não evitem, sempre que vocês puder, usem o álcool, principalmente se vocês forem atender a porta, alguma coisa assim, passem o álcool gel nas mãos. Tudo que entrar na rua na casa de vocês, vocês devem higienizar, gente. Se vocês chegarem da rua, não se esqueçam de limpar os pés, ou deixar o calçado, que vocês estavam na rua, na rua, trocar a roupa, né, tomar banho, de repente até, mas principalmente trocar a roupa que vocês estavam na rua, né, lavar bem o rosto, não deixar nada, assim, que possa estar... Porque a gente está falando, gente, se a pessoa está sem máscara falando contigo, que tem muita gente não usando máscara mais, gotículos do que ela está falando estão no ar. E se elas não pegarem ainda no teu olho nem no teu nariz, elas podem estar na tua testa, no teu cabelo. Então, quando tu chega em casa, da rua, que tu atendeu pessoas, é interessante que você faça aí uma higiene adequada para não estar correndo o risco de estar pegando esse vírus, que ele não tem, não tem, assim, ó, como vocês acharem que vocês vão superar ou vão ficar doentes, sabe? Não. É, mais ou menos isso que eu queria dizer. O meu irmão, ele pegou coronavírus, ele só soube que estava com coronavírus, porque na firma dele tinha um rapaz que estava internado com coronavírus e a empresa mandou testar todo mundo para já estar ciente para... Porque, assim, se um funcionário está com coronavírus, é muito provável que peguem todos se a empresa não testar. Então, a empresa, meu irmão, mandou testar todo mundo e meu irmão deu positivo também. Isso foi em julho, agosto, não me lembro. Não, agosto foi meu pensado, foi em julho. Então, meu irmão, ele não teve sintoma nenhum, mas ele tomou bastante vitaminas também e tal, né? Assim que saiu o exame, a confirmação, ele começou a se cuidar e tudo. Graças a Deus, gente, meu irmão não teve febre, não teve nada. Não ficou infeccioso, né? O coronavírus. Mas isso não fez, assim, que o negócio ficasse menor, sabe, gente? Em seguida, daí, assim, a minha amiga também teve essa questão, né? do coronavírus, a família dela teve vários que ficaram doentes, né? Com essa doença. E ela tá lá até hoje, no hospital. Então, assim, não é brinquedo. Quem fica doente, fica doente mesmo, né? E quem, todo mundo, até as pessoas que não foram hospitalizadas, falam, relatam, né? Que estão até hoje, assim, convivendo com as sequelas, né? Então, assim, pra que brincar, né? Pra que ousar, assim, desafiar esse vírus, né, gente? Eu acho que se todo mundo entender que é muito importante a gente não reproduzir esse vírus, acho que tudo vai ficar bem. Uma hora vai ficar bem, né? E é isso. Aqui na minha cidade ainda não baixou o número, né? A gente ainda tá em bandeira vermelha. Eu sei que, graças a Deus, tem muitas cidades do Brasil que já estão na amarela. Mas não se descuidem, pessoal. Não custa nada a gente manter os cuidados, né? Pra evitar aí que algum ente querido aí pegue esse vírus horrível. Tá bom? Se cuidem de coração, gente. Tá? Eu quero muito que todo mundo fique bem. Eu sempre fico triste quando eu fico sabendo de alguém que tá passando por crises de ansiedade, alguém que tá com depressão, alguém que tá com síndrome do pânico, que é horrível isso. Alguém que tá com coronavírus. Ou algum parente que tá com coronavírus. Ou que já morreu de coronavírus. Enfim, gente. Se cuide, por favor. E assim que eu tiver alguma novidade aqui de recebidos ou coisa assim, eu volto pra conversar com vocês. Tá bom? Eu espero que não tenha sido muito pesado esse vídeo. Ai, gente. eu não sei. Às vezes eu fico tão equivocada nas minhas falas. Então, assim, queria pedir desculpa a qualquer coisa que eu falei demais aí, mas quero muito que todos fiquem bem, tá? E precisando de mim, estou aqui. Estou no Instagram. Não estou muito no Facebook. Me desculpe se você procurou me falar alguma coisa lá no Facebook. Eu não atendi porque eu não frequento muito o Facebook. mas eu estou sempre que eu posto aqui no YouTube e estou todos os dias e todos os momentos lá no Instagram. Então, quem quiser ter uma interação mais frequente comigo, me segue lá no Instagram que é o mesmo nome aqui do canal, arroba aprendendo com a van. E quem quiser saber mais das minhas plantinhas e do que eu estou lendo, esse tipo de coisa, me siga lá no Aceito Livros de Presente, tá? É o nome do meu outro Instagram que eu posto coisas sobre minhas plantas, culinária, esse tipo de coisa. Tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigada por todos que assistiram esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se sintam aí de uma maneira mais leves. Amo vocês, se cuidem. Saibam que vocês são muito importantes, gente. Eu sempre tenho muito orgulho de todas as pessoas que me assistem e espero que elas tenham uma vida muito saudável e muito longa. Tá bom? Assim seja. Beijo, amo vocês, se cuidem. muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho! Mua! Mua!